Fui me achar nas verdades que você não quer escutar O sangue ferve por hora, o ódio é que eu tenho pra expressar Fui me achar nas verdades que você não quer escutar O sangue ferve por hora, o ódio é que eu tenho pra expressar É que essa merda é cansativa mesmo, falsa mesmo, branco se apropria, vocês vão ter que pagar Fala de vivência, fala de aparência, fala de postura sem nunca ter pisado num bom lugar Falo de periferia, favela e gueto, sabotagem já anunciava profecia Sua definição de hype é ofuscar os pretos, minha definição de hype é tá vivo no dia Eu vou viver pra ver minha cor ser real, razão de respeito Cansei de ser apontado, ser subestimado, ser sempre o suspeito Racista incubado, minha vitória é Ver todos cria forte, sem tiro no pé Fora do holoforte, nós contar com a fé O medo da pinote ou voltar de ré Pro seu azar, sem dom pra vítima Sem simpatia com esses críticos Não quer nem saber da balística Se não morro mais o favela do que tomba Bomba, bomba, segura essa bomba A chant no mic tá ligado, o clima alombra Sombra, sombra, escuro igual noite Revolta passada pelos meus irmãos na noite Caralho, fala que essa merda é mimimi Fala, fala que cês não me viram aqui Fala, fala o que cês não querem ouvir Falo pouco, mas minha mente tá vomida Me saquei, mundo negro, meu plano em ação Mundo negro, cega sua visão Porra, nóis que faz evolução Sua visão de condomínio é de racista, cuzão Muito mais respeito pra falar de mim Muito mais respeito pela minha cor Muito mais respeito pra citar minha história Jesus sempre foi preto, a igreja te enganou